Sua cerca elétrica está disparando sozinha? Então vem comigo que hoje a gente resolve esse problema. Antes de qualquer coisa, seja bem-vindo aqui no canal. Me chamo Jefferson e aqui a gente fala sobre segurança eletrônica, redes e telecomunicação. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente a sua cerca elétrica deve estar tirando seu sossego, deve estar tirando seu sono, disparando a toda hora, certo? Bem, geralmente isso acontece porque a sua cerca pode ter sido mal instalada ou então não está recebendo a manutenção que deve ser feita de tempos em tempos ali exatamente para evitar esse tipo de dor de cabeça. Mas fica tranquilo que hoje a gente vai resolver tudo isso. Primeiramente, a gente precisa entender como funciona a cerca elétrica. Falando de forma mais simples, ela é um circuito fechado. Então vamos pensar da seguinte forma. A cerca vai mandar um pulso vindo aqui do ponto A que vai passar pelo fio da cerca até retornar no ponto B, que é na própria central. Quando há um corte desse pulso ou há uma fuga nessa tensão, a central entende que há algum problema e aí surge o disparo. Agora que já entendemos como a cerca funciona e o que faz ela disparar ali, vamos ver os principais motivos que está fazendo a sua cerca disparar. Motivo número 1, o fio da cerca está estourado. Bem, esse é o problema mais fácil de identificar e geralmente assim que a gente arma a central, ela já dá o disparo, né? Então busca dar uma verificada em todo o perímetro ali para ver se o fio da cerca não está quebrado. Motivo número 2, objetos encostando ou presos à cerca elétrica. Esse problema costuma ocorrer bastante em dias de chuva ou naqueles dias que está ventando forte. O que acontece? Como a cerca fica no alto, acaba ficando próximo ali de árvores e plantas. Então geralmente quando está chovendo ou ventando, essas plantas tendem a encostar na cerca e ali dá fuga de tensão. Com isso, a sua central de choque ela dispara. Então dá uma verificada, vê se tem árvore ou planta próximo e se possível dá uma podada ali, tá? Verifica também se não tem linha de pipa ou algo do tipo preso à sua cerca, tá? Dependendo da época do ano, o pessoal está aí de férias escolar, coisa do tipo, costuma soltar pipa e aí acaba ficando preso ali na cerca. Beleza? Motivo número 3, isoladores deteriorados. Bem, para quem não sabe, o isolador da cerca, né? É aquela pecinha branca que fica na haste, a que segura o fio de aço. O que acontece? Com o tempo, ela vai se deteriorando, afinal de contas, é uma peça de plástico, né? Que está tomando ali sol ou chuva direto. Então com o tempo, ela vai esfarelando. E com isso, o que acontece? A cerca, às vezes, ela pode ficar com folga e aí nisso ela pode ficar mais perto de algum objeto metálico, dar uma fuga de tensão. Ou então, como eu já vi também, o próprio parafuso que vai para prender essa peça, às vezes acaba roubando ali a tensão da cerca, tá? Então dá uma verificada ali nos isoladores, vê se a sua cerca está esticadinha, vê como que está. Um problema característico disso é os pequenos estralos que dá. Você vai notar que a central em si, ela dá assim um estralo, que ela manda um pulso. Porém, você vai ver que o estralo está acontecendo no perímetro da cerca. Isso não é normal. Se está havendo um estralo em determinado local ali da cerca, dá uma verificada que deve estar tendo fuga de tensão, tá bom? E se for devido aos isoladores, é só estar trocando ali que já resolve. Motivo número 4. Aterramento mal feito. Bem, gente, a cerca elétrica, ela deve ser sim aterrada, tá? E deve ser feito um aterramento correto, né? Daquele que você vai e coloca uma haste ali no solo para estar fazendo aterramento. Já vi casos já do pessoal aterrar a cerca, prendendo o fio aí no portão, algo do tipo. E isso não é o correto, tá? Além de poder trazer problemas depois na central, também aumenta o risco de um acidente, tá bom? Então, se a sua cerca não estiver bem aterrada, chame um profissional ali da segurança eletrônica ou um eletricista para fazer esse aterramento, tá bom? E aí sim, depois está fazendo a ligação. Motivo número 5. Aprendizagem do percurso. Bem, às vezes você fez todos os passos anteriores, né? E mesmo assim a sua cerca está disparando. Por que que isso acontece? Bem, a cerca ela faz uma aprendizagem do percurso. Ou seja, ela tem uma informação do tempo que leva o pulso, né? Então, deu um pulso, quanto tempo vai levar para ela sair do ponto A até chegar no ponto B. Ela tem uma noção clara da tensão, né? Que saiu e que deve chegar. E às vezes, como houve os problemas anteriores, está tendo fuga e tudo mais, a cerca ela ficou desconfigurada, vamos falar assim. Para isso, você precisa fazer uma nova aprendizagem de percurso. Bem, cada fabricante tem uma forma. Então, para isso, é bom você consultar o manual. A maioria das centrais que eu peguei é bem simples, tá? Basta desligar a central da rede elétrica, desligar a bateria ali também, aguardar alguns minutos e religar novamente. Com isso, ela já faz a leitura do percurso, tá? Mas, repetindo, não é todas. Cada fabricante tem uma forma. O ideal é consultar o manual. Se tem dúvida, chame um técnico para isso, beleza? Agora, eu quero saber, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Você conseguiu resolver o seu problema? Fala para mim aí nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo que eu também estarei respondendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Dessa forma, você me ajuda a crescer e a levar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, até a próxima. Tchau!